Fala aí galera, mais um vídeo aí pra vocês, no canal, hoje a gente vai tá andando aí com o Hyundai i30 2012, versão antiga né, o motor numerona que chegou aí, motor 2.0, 145 cavalos, é um carro muito bom, eu gosto bastante dele, ele é bem forte, em qualquer margem você tem uma aceleração boa, e vou mostrar um pouquinho pra vocês aí como é que vai andar com ele. Ele tem, esse aqui é com câmbio manual, acho que é a versão de entrada, né, não tem banco de couro, nem tá de solar. E aí gente, vocês estão gostando do canal? Se quiserem aí algum pedido, deixa um comentário no... nos vídeos que a gente vai, eu e o Guta, a gente vai tentar atender aí, que eu não sou o Gustavo, não sei se vocês pararam, eu sou o Rodrigo, que fez o vídeo do Onix, e eu tô ajudando aí o Guta nos vídeos aí, pra gente atender vocês. E aí, eu vejo o Gustavo, onze caminhos, é um carro, é um carro muito, esse carro remeremレção eu não acho muito gastão, acho que ele vai bem assim.. não acho que ele gaste muito com gasolina com ele não, E se vocês acharem um modelo desse aqui para comprar com preço bom, eu acho uma boa pedida, viu? E eu aconselharia, não deu nenhum problema até hoje, nada fora do normal, a gente está precisando trocar o rolamento, só ele está com quase 37km e até hoje não tinha dado nada, assim, então daqui a pouco revisamos 40 mil, então é muito bom o carro. Não sei da durabilidade, está precisando trocar o pneu, o pneu está na ajuda, mas é isso aí. Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí E aí